Sobre o Flamengo que decidiu responder as críticas públicas feitas por Botafogo, Vasco e Fluminense. O Fluminense foi aquele que pegou mais leve. Vasco e Botafogo pegaram pesado, já contei pra vocês que a treta diz respeito aos direitos de transmissão do Campeonato Carioca do ano que vem. Isso porque a Brax, uma empresa que está negociando os direitos de transmissão, havia combinado de pagar 9 milhões de reais pro Fluminense, 9 pro Botafogo e 9 pro Vasco. Quando foi negociar com o Flamengo, ofereceu os 9 milhões e ouviu que o Flá só aceitaria por 18 milhões. A Brax topou, concordou em pagar o dobro para o rival. Foi aí que o Botafogo, Fluminense e o Vasco decidiram rescindir o contrato, disseram que não há mais acordo. O Flamengo emitiu uma nota longa explicando, justificando o porquê de pedir o dobro na comparação com os rivais. Inclusive, o Flamengo disse que foi até bacana com a Brax e com os direitos de transmissão do Campeonato Carioca, pedindo só 42% do total do bolo. Porque, através de pesquisas, o Flamengo afirma ser capaz de arrecadar, nos últimos tempos, 63% da audiência no mercado carioca. No mercado nacional, 21,8% da população são torcedoras rubro-negras. Então, nas contas do Flamengo, se fosse para fazer valer a métrica da audiência e da capacidade e tamanho da torcida, o Flamengo poderia exigir até mais do que os 18 milhões de reais. A cutucadinha de leve nos rivais, quando o Flamengo lembra que 63% nos dois últimos anos do Carioca foram de espectadores do Flamengo. 37% para o restante, para os outros clubes. Sobre o tamanho da torcida, também tem outra cutucada. O Flamengo adverte que é dono de 21,8% da população brasileira, enquanto os outros três, Fluminense, Botafogo e Vasco, somados, representam apenas 6,6% do povo. E aí, você está de que lado? Use espaço para comentários para dizer se você acha justo o acordo proposto pela Brax, se o Flamengo está certo, se os outros três aqui estão certos. Beleza? Bora mudar de assunto e falar sobre Arrasca ETE e Ayrton Lucas. Um titular absoluto Arrasca, outro que foi titular durante boa parte da temporada, acabou perdendo a condição de titular no finalzinho para o Felipe Luiz. O Ayrton Lucas não é jogador do Flamengo, ele pertence ao Spartak Moscou e o Flamengo tenta fechar a compra do Ayrton Lucas por um valor inferior àqueles 9 milhões de euros estipulados em contrato. O problema é que o Olympique de Marseille surgiu como interessado em comprar o jogador e está disposto a fazer uma proposta nos moldes que o clube russo gostaria. O que pega a favor do Flamengo é o fato de o Ayrton Lucas preferir seguir no roubo negro do que jogar no futebol europeu, no caso específico da França. Essa definição deve acontecer nos próximos dias e tem mais uma vez Flamengo e o Olympique de Marseille que recentemente não se entenderam a respeito do futuro de Gerson. Sobre o Arrasca ETE, a informação do site torcedores.com dá conta de que o meio atacante, que já havia sido especulado outro dia no Borussia Dortmund, também interessa ao Atlético de Madrid e poderia chegar para o lugar do João Félix, um dos reforços mais caros do futebol mundial, alguém que não deu certo sobre o comando de Diego Simeone. Obrigado.